Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de PetroRio, uma informação relacionada ao ICVA de Cielo, uma informação relacionada a Sanepar, o informativo mensal do seu desempenho da Caixa de Seguridade, bem como o da BB Seguridade, um comunicado ao mercado de Irani e comentar um pouquinho a respeito da empresa e da minha posição nela, trazer aqui um fato relevante de Itaúsa e um comunicado ao mercado de Itaúsa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com a PetroRio, o Prio3, ela publicou aqui um comunicado ao mercado a respeito de alteração de participação acionária relevante na empresa e o que aconteceu na prática. A Esquadra, que é uma das empresas que investem em PetroRio, uma grande gestora, que é inclusive aquela que publicou o relatório que gerou todo aquele escândalo com o IRB, detém posição relevante na companhia, mas reduziu essa posição em PetroRio para 4,72%. Por que reduziu posição? Porque a companhia, conforme o seu site aqui de relações com investidores, onde traz aqui a composição acionária, prevê ainda que a Esquadra detém 5,18% de participação societária na PetroRio. E aí houve essa redução. Vocês sabem que essas gestoras atuam com claro intuito especulativo, talvez tenha sido ali uma realização parcial de lucros, mas o que pode ter contribuído para essa redução da participação acionária foi ali a frustração da negociação com a Petrobras do campo de Albacora. Como vocês sabem, a Petrobras pediu uma oferta e a PetroRio entendeu que não seria algo rentável para a empresa. Então, esse trigger de crescimento acabou sendo frustrado e, por conta disso, a PetroRio não conseguiu concluir essa aquisição e talvez isso tenha feito a Esquadra reduzir posição. Claro que nós não sabemos a verdadeira intenção da gestora, mas como essa redução bate com a proximidade desse evento, a gente acaba podendo fazer essa correlação. Continuando aqui em relação a Cielo, ela trouxe aqui o ICVA, que é o Índice Cielo do Varejo Ampliado, que mede a inflação do período em comparação com o ano passado e a gente vê aqui que em agosto houve um crescimento de 2,8% no ICVA de Cielo. Então, a gente percebe aqui que até agosto ainda está havendo um aumento nas vendas em comparação com o ano passado, ali no setor varejista, mas a gente sabe que com esse cenário de juros altos é bem provável que já para setembro, outubro, haja uma desaceleração nesse crescimento. O destaque para agosto veio ali na parte de bens não duráveis, foram os poços de gasolina, algo que a gente já até esperava com essa redução da carga tributária. No macro setor de serviços foi turismo e transportes, já ali no macro setor de bens duráveis e semiduráveis houve uma baixa. Já impactado aí pelo cenário de juros altos foi o segmento ali de materiais de construção. A gente sabe que o setor de construção civil teve ali uma queda, empresas do setor de construção das mais diversas em bolsa de valores registraram queda nos seus resultados e nas suas cotações, justamente pelo cenário de juros altos. Portanto, nenhuma surpresa aqui em relação ao varejo e o crescimento tende a cair ou se estabilizar com o pico de juros que estamos experimentando. Podemos chegar a uma selic de 14 ou até mais do que isso e é provável que só a partir do próximo ano ou até a partir de 2024 se inicie ali um ciclo de baixa nos juros brasileiros. Prosseguindo aqui em relação a Sanepar, ela trouxe aqui a ata da sua reunião extraordinária do conselho de administração e houve a aprovação ali pelo conselho de uma operação de captação de recursos financeiros e garantias junto à Caixa Econômica Federal. Então a companhia promoveu aqui um endividamento num contrato que ela vai dar garantias à caixa, só que aqui não consta na ata o valor da operação. Então isso aqui, quando for concluído, a Sanepar precisa trazer um comunicado ao mercado para informar os investidores o valor da captação. Afinal, isso aqui impacta na alavancagem financeira da Sanepar. E essa operação será para investimentos ali em água, coleta e tratamento de esgoto junto ao programa saneamento para todos, mutuários públicos. Nesse programa governamental, até por isso que conseguiu ali recursos da Caixa. É provável que nem seja tão rentável para a Sanepar. Vocês sabem, ela é uma estatal, então ela acaba sendo usada como instrumento de política social. Mas enfim, precisamos saber qual será o impacto disso na alavancagem financeira da empresa. Prosseguindo aqui, em relação à Caixa Seguridade, ela publicou o seu desempenho mensal de julho de 2022 em relatório que ela envia periodicamente para a Susep, assim como a BB Seguridade e demais seguradoras. E aí a companhia traz aqui o que o seu mês de julho teve destaque em previdência com contribuições mensais acima de R$ 3 bilhões pelo terceiro mês consecutivo e crescimento de 23,1% nas reservas. Houve ali também crescimento na capitalização e também no seguro residencial. Aqui no segmento de capitalização, houve destaque ali com R$ 140,8 milhões arrecadados, um crescimento de 40,9% nas arrecadações mensais e 21,5% nas arrecadações acumuladas, se você comparar com o mesmo período de 2021. A previdência, então, foi apaulada de R$ 3 bilhões de contribuições mensais. E aí o que teve queda aqui, né? No seguro prestamista, teve uma queda de 26%, habitacional conseguiu crescer 7%, seguro de vida cresceu 12%, residencial cresceu 21%. Então, só o prestamista aqui teve uma queda. E aqui a gente vê que o prestamista é uma receita relevante para a empresa, tá? E aí teve essa queda. E aí a companhia destaca que essa queda se deveu ali ao comportamento verificado em 2020 e 2021, influenciado pela linha de crédito do Pronamp, o que se refletiu na variação negativa na comparação com prêmios emitidos em julho de 2022 do exercício anterior. Então a companhia está dizendo que emitiu mais prestamistas por causa da linha de crédito do Pronamp em 2020 e 2021. Você sabe que o prestamista, ele é um seguro que é embutido em contratos de financiamento. Então, como as empresas ali estavam pegando crédito via Pronamp, estava sendo embutido vários seguros prestamistas ali nos anos de 2020 e 2021. Por isso, houve uma queda aí nos prêmios emitidos de julho de 2021 para julho de 2022. Houve aí queda no índice de sinistralidade, o que é ótimo para a companhia, tá? Significa que a sua rentabilidade acaba subindo. No geral, então, vemos resultados sólidos para julho, queda apenas no seguro prestamista e crescimento nos demais segmentos. Portanto, para o terceiro trimestre de 2022, podemos esperar resultados fortes e consistentes de CAR Seguridade, assim como nos demais trimestres do corrente ano. Sendo que CAR Seguridade, no último mês, está apresentando valorização ali de mais de 3%. Ela deu uma corrigida, voltou aqui a negociar abaixo de R$9,00, voltando a apresentar um preço interessante, tá? Mas para mim, principalmente porque é uma empresa recente de IPO, eu fico apenas de olho e talvez possa ingressar com poucos recursos, bem poucos recursos, abaixo dos R$8,00, tá? Sendo que nos últimos seis meses a empresa está se valorizando 16%. E aí, a sua concorrente, o BB Seguridade, também publicou o seu informativo mensal em que, ao contrário da Caixa Seguridade, a companhia teve um crescimento no prestamista de 33%. Mas perceba o seguinte, aqui no caso do BB Seguridade, o prestamista foi, de prêmios emitidos, R$223 milhões. Caixa Seguridade, mesmo com a queda, R$227, tá? Você percebe aqui que nesse segmento, a Caixa Seguridade ainda é mais forte. Nos demais segmentos, a companhia teve aumento, exceto o residencial e seguro de vida. No seguro de vida, a companhia afirmou que essa queda de 1,5%, que é bem pequena, foi impactada pelo menor número de dias ali em relação a julho de 2021. O segmento rural veio numa paulada, crescimento de 81,2%. Afinal, é a operação do Banco do Brasil, então veio com muita força. A empresa diz que a dinâmica é explicada principalmente pelo bom desempenho do seguro agrícola, 111%, impulsionado pela liberação de crédito com recursos controlados para custeio da safra 2022-2023. Então, o seguro agrícola gerando uma rentabilidade absurda aqui para o BB Seguridade. Então, a grande queda aqui mesmo registrada, que vai impactar um pouco nos resultados, é o residencial. Só que perceba o seguinte, o residencial é uma receita pequena em comparação com outras. Residencial e habitacional são receitas menos relevantes para o BB Seguridade, enquanto que para a CAI Seguridade, o residencial e o habitacional são receitas muito relevantes. Então, tem essa diferença. Então, por isso que a queda aqui nos prêmios emitidos no segmento residencial para o BB Seguridade não tem um grande efeito negativo nos resultados da empresa. O que importa mesmo para o BB Seguridade, como a gente percebe aqui, é com certeza o segmento rural, que veio com muita força. Então, as duas empresas viram muito bem no terceiro trimestre de 2022, sendo que o BB Seguridade teve uma queda no último mês, porque ela acabou subindo muito. Então, teve que corrigir seus preços para ficar algo muito próximo da caixa de seguridade, senão ia haver uma grande distorção entre duas empresas aqui com resultados similares. Mas, nos últimos seis meses, acumula uma valorização maior do que caixa de seguridade. Então, provavelmente, o desconto de caixa de seguridade ainda é superior ao de BB Seguridade. Continuando aqui, em relação a papéis irani, que na verdade é irani papel embalagem, que eu acostumei a falar papéis irani, a companhia publicou aqui um comunicado ao mercado informando que conquistou o primeiro lugar no prêmio Melhores Empresas e Maiores de 2022 na categoria Papel e Celulose, promovido pela revista Exame. A gente já trouxe aqui no canal que uma empresa premiada no setor elétrico foi a Copel e agora, no segmento de papel e celulose, foi a vez da irani. E foi primeiro lugar, hein? Muito interessante. Sendo que, na edição anterior, a irani estava em segundo lugar, só demonstrando o quanto a companhia tem avançado em governança um ano após o ouro. Valendo lembrar aqui que, no ano de 2021, a companhia apresentou um desempenho muito sólido em todas as suas linhas de negócio. A receita líquida do último ano foi de 1,6 bilhão de reais, uma alta de 56%, se você comparar com 2020, e o lucro líquido atingiu 285 milhões de reais, uma alta de 207%. Além disso tudo, com a conclusão da plataforma Gaia, o que deve acontecer a partir de 2024, a rentabilidade da empresa subirá ainda mais. Por isso, sigo comprando a minha carteira, até os 8 reais. Sendo que a alavancagem financeira da empresa, mesmo com o investimento, está controlada. Hoje, a alavancagem financeira da empresa está aqui, dívida líquida sobre o ebítida de 0,98%, ou uma vez o ebítida. A média da companhia é algo bem maior do que isso, e o seu pico de alavancagem deve ficar em apenas duas vezes o ebítida, o que ainda significa um endividamento bem controlado. Minha posição em irani atualmente constitui-se em 500 ações a um preço médio de 7,42%. Comecei a comprar faz pouco tempo, mas já vinha namorando a empresa há pelo menos um ano e meio. Demorei assim, porque a companhia ainda precisava se provar para mim, e ela conseguiu nesse ano se consolidar ali, como um grande veículo de crescimento, não é recomendação nenhuma aqui, obviamente. Mas é um papel hoje que eu deixo na minha carteira com bastante tranquilidade. Está custando 7,92, até os 8 reais eu compro com relativa tranquilidade também. E aí, o que a gente percebe para o ano de 2022? Mais crescimento do ebítida. Olha esse crescimento, 64% de geração de caixa. A companhia vem vindo muito forte, sendo que a receita líquida dela também subiu muito, para 1,6 bi até então, no primeiro semestre. Sendo que a receita líquida veio regaçando aqui, subindo 28%. Então, cresceu a receita, cresceu o resultado líquido e cresceu o ebítida ajustado. Há ali uma tendência atual, conforme exemplifica a empresa aqui, por exemplo, com a Raiz, e até com o Louis Vuitton, no sentido de que cada vez mais se está substituindo o plástico por fibra de papel, que é justamente o futuro e algo muito mais sustentável. A gente sabe quanto o plástico prejudicia o meio ambiente nessa tendência ISG. Obviamente que as empresas não vão ficar de fora disso. A gente sabe também que hoje é um crescimento substancial do varejo eletrônico, e isso favorece a Irani, já que as embalagens são feitas como? Papéis Irani, né? Claro que não só da Irani, mas ela tem uma certa liderança nesse segmento. Com a plataforma Gaia ali, a companhia prevê ali crescimento de 29% da produção de celulose com o Gaia 1, 23% no aumento da produção do papelão do lado com o Gaia 2, 56% de aumento na geração própria de energia renovável com o Gaia 1, 10% de aumento na geração média de energia renovável. A empresa pretende se tornar completamente sustentável com a energia. Isso é um gasto considerável ali na despesa operacional. E 33% de aumento na geração média de geração renovável com a Gaia 5. A gente sabe que a Irani não vende a celulose, mas ela tem um modelo de negócio completamente integrado, em que ela produz a própria celulose, tá? Ela tem só florestas plantadas, assim como a Klabin, tá? Mas ela faz a produção toda até chegar aqui na embalagem. Tem um procedimento sustentável, integrado, não exposto ali com tanta agressividade ao cenário internacional, e sim mais ao mercado doméstico. E é uma empresa que, apesar de estar ali se valorizando bem aí nos últimos 12 meses, a empresa aqui ainda ostenta múltiplos interessantes. Um PL de 5 vezes lucro e uma relação EVBIT também de 5. Continuando aqui com o Itaúsa, ela publicou o fato relevante a respeito da conclusão do seu investimento na CCR. Então, ela comunica ali ao mercado a conclusão do investimento pela Itaúsa e pelo Votorantim ali na CCR, tá? Foi um grande investimento da Itaúsa. A Itaúsa passou a deter 10,33% do capital social da CCR, com um investimento total de 2,9 bilhões de reais, com recursos do seu caixa e da quinta emissão de debêntures, que também foi concluída recentemente. E aí, nessa data que a companhia traz esse comunicado ao mercado, entrou em vigor o novo acordo de acionistas firmado entre Itaúsa, Votorantim e demais acionistas que controlam a CCR, pelo qual a Itaúsa terá o direito de indicar dois conselheiros de administração. Então, hoje, com 10%, a Itaúsa tem direito a dois conselheiros, uma posição relevante, um poder de administração relevante dentro da empresa, sendo que a empresa diz aqui que não podemos esperar efeitos relevantes nos resultados de Itaúsa nesse exercício social, ou seja, no ano de 2022, em relação aos investimentos na CCR. Então, só vamos ver ali os seus efeitos efetivamente de forma relevante para o balanço de 2023, sendo que a companhia reforça sua confiança no Brasil e, consequentemente, na CCR. E, finalizando aqui com o comunicado ao mercado de Itaúsa, a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, elevou o rating da Itaúsa para AA+, em escala nacional. E aí, segundo a Moody's, por que ela elevou essa classificação de crédito da Itaúsa, tornando a Itaúsa, digamos, mais segura? Por conta do aumento da diversificação do portfólio da Itaúsa. Então, como a Itaúsa tem feito novas aquisições e a mais recente CCR, diversificando ainda mais seu portfólio, a Moody's entendeu que isso aí traz baixo risco de crédito, afinal, são vários negócios ali dentro da Itaúsa. Não é assim, se um negócio der errado, ferrou com a Itaúsa, não vai ser dessa forma. Além disso, a Moody's considerou a baixa alavancagem da Itaúsa, obviamente, e a grande posição de caixa da empresa. Muito interessante, reforçando a segurança no investimento em Itaúsa. Eu fiz um vídeo detalhado sobre Itaúsa, em minha opinião, a respeito da empresa. Vou deixar aqui no card. O fato é que hoje detenho 600 ações de Itaúsa, comprei a R$8,26, as ações preferenciais, e na minha visão ali, abaixo dos R$9,00, Itaúsa é uma oportunidade. Não é recomendação, essa é apenas a minha visão pessoal a respeito da companhia. Sendo que a empresa está negociando a R$9,40, caindo hoje com a queda no Ibovespa, e nos últimos seis meses tem acumulado uma queda de 5%, e nos últimos 12 meses, 11% de queda. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Qual a sua opinião a respeito da Itaúsa em relação ao investimento na CCR? Você acredita que esse prêmio foi merecido, inclusive vencendo o Klabin? Conta aqui para mim também, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!